No ano que passou, fizemos uma reorganização dos critérios de seleção de terras para reforma agrária e de oferta de serviços públicos necessários a dar qualidade e sustentabilidade aos assentamentos. Sob estas novas bases, encerramos 2013 com 102 decretos de desapropriação de terras publicadas, o que dá novo impulso ao processo de reforma agrária. Lançamos o Plano Nacional de Armazenagem para aumentar e modernizar a capacidade estática de armazenagem privada e pública. Para a Rede Pública Federal foram destinados 500 milhões de reais para a construção e reforma de armazéns, para ampliar a capacidade estática de armazenagem privada em cerca de 65 milhões de toneladas, disponibilizamos 25 bilhões para investimentos ao longo de cinco anos, com taxas de juros e prazos de amortização muito favoráveis. Em apenas seis meses de vigência do programa, foram aprovados os financiamentos de 1,5 bilhão, demonstrando o interesse do setor produtivo pelo plano. Entre 2012 e 2013, a assistência técnica e extensão rural atendeu a mais de um milhão de famílias na área rural. Para ampliar a escala dessa ação, criamos em 2013 a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATÉ, que começará a operar no primeiro semestre de 2014. Com isso, o grande conhecimento tecnológico da Embrapa também poderá ser disponibilizado para os mais humildes de nossos agricultores. Lançamos, pela primeira vez, um plano safra específico para o semiárido, com o propósito de apoiar os agricultores na adoção de sistemas produtivos e técnicas mais adequados à convivência com as condições hídricas da região. São R$ 7 bilhões para financiar 1,6 milhão de agricultores de 1.133 municípios do semiárido. Demos continuidade em 2013 às medidas para mitigar os impactos sobre a população e a produção econômica do semiárido, provocados por uma das mais intensas secas das últimas décadas. Ao longo dos cerca de dois anos de duração da atual seca, 1.499 municípios tiveram situação de emergência reconhecida pelo governo federal. Em janeiro de 2014, 1.164 ainda estão nesta situação. Demos sequência à Operação Carro-Pipa, sob a coordenação do Exército. E no início deste ano, 6.103 carros-pipa contratados pelo governo federal estavam atuando na região. Temos também buscado ampliar a oferta e a capacidade de armazenamento de água na região. Com recursos federais, já foram recuperados 1.150 poços e concluída a perfuração de 20 poços profundos, de um total de 24 previstos. Das 750 mil cisternas que vimos entregar até 2014, já havíamos implantado 480 mil até dezembro último, o que nos dá confiança de que cumprimos nossa meta. Como prometido, continuamos e continuaremos pagando a Bolsa Estiagem e o Garantia Safra enquanto a seca durar. Em dezembro de 2013, 1,3 milhão de pequenos produtores receberam a Bolsa Estiagem e mais de 704 mil famílias receberam o Garantia Safra. Até aquele mês, já haviam vendido 871 mil toneladas de milho a preço subsidiado para ajudar os produtores na alimentação dos animais e realizado 511 mil operações no âmbito da linha de crédito emergencial, mobilizando R$ 3,450,000,000,000. Trata-se de um gigantesco e bem-sucedido esforço, ao contrário do que acontecia até um passado recente. Esta seca não produziu migrações em massa ou saques em busca de comida e água. Mobilizamos um aparato de proteção social, que evitou sua transformação em calamidade social. Em 2013, foi também possível a consolidação do Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres Naturais, lançada em 2012. Desde o início do plano, foram investidos cerca de R$ 160 milhões para melhorar a capacidade de alerta de desastres, assim como foram selecionados cerca de R$ 11,5 bilhões para projetos e obras de prevenção, como contenção de encostas, drenagem, barragem e cerca de R$ 660 milhões para apoio às localidades e populações vítimas de desastres naturais. Não poderia deixar de falar das máquinas que estamos doando para todos os municípios do Brasil com menos de 50 mil habitantes. Entregamos, em 2013, 3.796 retroescavadeiras, 2.617 motoniveladoras, 1.357 caminhões caçamba, 753 caminhões pipa e 461 pás carregadeiras, com investimentos de R$ 2,3 bilhões. Desde o início do programa, foram entregues 10.259 equipamentos e, em 2014, entregaremos outros R$ 7.800. Os processos de licitação que previram margem de preferência para a indústria nacional foram concluídos e todos os contratos com os fornecedores, 100% com fábricas no Brasil, já foram efetivados. Também, com o propósito de apoiar e fortalecer os municípios, decidimos garantir-lhes um auxílio financeiro adicional de R$ 3 bilhões, pagos em duas parcelas, uma em setembro de 2013 e outra em abril de 2014. A distribuição destes recursos é feita de acordo com os critérios do Fundo de Participação dos Municípios FPM. Também, com o propósito de apoiar e fortalecer os municípios. No ano passado, o programa Bolsa Família comemorou 10 anos de uma trajetória bem-sucedida, consolidando-se como o maior programa de transferência de renda do mundo e a grande referência internacional em programas dessa natureza. Graças ao Bolsa Família, 36 milhões de brasileiros saíram da extrema pobreza, sendo 22 milhões em função da complementação de renda até um mínimo de R$ 70,00 per capita implementada com o Plano Brasil Sem Miséria. O grande desafio de 2014 é o de localizar e incluir no Cadastro Único do Bolsa Família e em outros programas as famílias extremamente pobres ainda não localizadas pela estratégia de busca ativa. Estima-se que 500 mil famílias ainda devam ser identificadas e inscritas no Cadastro. Estamos dando o último e fundamental passo para transformar o Brasil em um país livre da pobreza extrema. Mas não estamos cuidando apenas da ampliação da porta de entrada do programa. Estamos também investindo na geração de oportunidades de transformação da vida desses milhões de brasileiros e brasileiras que recebem o Bolsa Família com iniciativas para a inclusão produtiva e a qualificação profissional dos seus beneficiários. As ações de inclusão produtiva no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria têm propiciado excelentes resultados. Em 2013, os serviços de assistência técnica alcançaram 259 mil e 800 agricultores familiares em situação de extrema pobreza, inclusive povos e comunidades tradicionais, superando a meta inicialmente prevista no plano. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Brasil Sem Miséria, Pronatec e BSM, já gerou oportunidades de qualificação profissional para 842 mil brasileiros e brasileiras. Em 2014, serão oferecidas mais 763 mil vagas do Pronatec e BSM para o público do Cadastro Único, ampliando a meta originalmente prevista de um milhão de vagas em virtude da grande demanda existente. Daremos sequência em 2014 às políticas de proteção social que nos permitirão avançar de forma célere em direção à superação da extrema pobreza. Manteremos também a prioridade para a expansão do acesso e aumento da qualidade da educação do Brasil, política fundamental para a sustentabilidade de longo prazo do processo de transformação social em que vivemos e para o aumento de produtividade da economia brasileira. Em relação às creches, desde 2011 já foram concluídas cerca de 1.300 unidades e outras 3.100 estavam em construção no final de 2013. Da meta de 6 mil a serem contratadas em todo o Brasil até o final de 2014, mais de 5 mil já estavam contratadas com municípios e o Distrito Federal. Com a adoção de novo modelo construtivo, o processo de construção de novas creches deve ficar mais ágil. O prazo deve diminuir de até 18 meses para 6 meses, o que nos dá a certeza de que cumpriremos a meta. Em 2013, crianças e adolescentes de 49 mil escolas públicas de todo o Brasil recebiam educação em tempo integral. Deste total de escolas, 32 mil têm mais de 50% de seus alunos vindo de famílias beneficiárias do Bolsa Família. Em 2014, queremos chegar a 60 mil escolas com ensino de tempo integral. O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa já conta com a adesão de todos os estados e do Distrito Federal e 5.420 municípios para a formação de mais de 333 mil orientadores de estudos e professores alfabetizadores. Em 2013, concedemos R$ 666 milhões em bolsas de formação. Em pouco mais de dois anos de implementação, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Pronatec beneficiou mais de R$ 5,5 milhões de brasileiros com cursos técnicos e de qualificação profissional. São 864 tipos de cursos, dos quais 220 cursos técnicos e 644 cursos de formação inicial e continuada oferecidos por escolas técnicas federais e estaduais e, principalmente, pelas escolas do Sistema S. é uma parceria extremamente bem-sucedida com o setor privado. Temos certeza de que atingiremos, em 2014, a meta prevista para o Pronatec de atender a 8 milhões de jovens e adultos com formação profissional de qualidade.